Fala aí galera beleza? Estou chegando com mais um joguinho aí Esse aqui é o Mad Combat Marines É um jogo que busca um real Eu vou te falar de graças aí pra começar Se você se esqueça de ver 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 Eu devia ter um computador E é muito baratinho Eu vou deixar o vídeo na descrição aqui Eu vou te dar um prazer no vídeo Eu vou deixar o comentador Eu vou fazer o vídeo na descrição Eu vou deixar o vídeo no meu baratinho Eu vou deixar o vídeo na descrição Eu vou deixar o vídeo na descrição E aí Eu vou deixar o vídeo no meu baratinho Se gostar deixa um like aí Se inscreve no canal aí Pra fortalecer E bora no lugar E oi ae 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 Tem mais gente Vamos ver essa bagaceira Vamos ver essa bagaceira rolando Xaiai meu pinha rapaz 235 Nossa Senhora Minha Sense Eu não sei nem como baixa Sense Nossa O cara parece um canguru pulando Vamos ver Vamos ver se eu acho algum inimigo O que é isso? Tem três tipos de arma Opa Dá para arrumar sensibilidade aqui Ô malandro Tem uns malutando O que eu escutei? Cadê? E aí maluco Vai segurando rapaz Aqui é SS mano Cadê? Cadê? Olha o cara lá embaixo Outro aqui ó O cara me deu um tiro de lança-míssele é O cara me deu um tiro de lança-míssele é Fala O cara me deu um tiro de lança-míssele é O cara me deu um tiro de lança-míssele é Vai 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 É malandro O culo tu lá Sai fora É, mano, é que é pipoco, rapaz Bota a puta pistola aqui Cadê? Ah, esse aqui é o metralhador Caraca, mano, tem os caras de lança-míssel Ah, é, é, tô tirando de algum lugar Caraca, mano 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 O que é que eu caio? Poxa, tem carro no jogo velho, vamos atrás daquele carro Tiro na orelha Tem umas moedas Tem um carro lá no fundo Vamos ver se consigo pegar ele Sumiu o carro Ah, tem um radarzinho ali, dá pra você ver onde está o sucesso Ah, os caras estão correndo de carro, mano Estou chegando na cola do carro Olha ele A mira sobe pra caramba Tiro Tiro Eu tinha visto um carro lá, hein, mano? Droga, velho. Olha o outro cara aqui, ó. Vai ficar parado, mano. Ups. E aí? E aí? Um caralho, ó. E aí? Nossa, é... Ai, meu Deus do céu, velho, velho. Ai! Está tirando o bolo. Cara, é muito tosco, velho, o carrinho. Nossa! Eu vou morrer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o carro corre muito rápido morre acabou minhas balas eu vou fazer um vídeo longo porque o jogo é bem simples e tal como eu falei ele roda em qualquer computador e além de custar baratinho está um real se não me engano vou deixar o link na Steam se vocês gostarem é só comprar o joguinho tenho certeza que qualquer computador roda vai ficar com um jogador sem placa de vida então é isso galera gostou deixa aquele like se inscreve no canal compartilhe o vídeo pede pros amigos vamos entrar então já ouvi beleza é nóis aquele abraço tchau 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 tchau